Música Alexandre, boa tarde, sou Luiz Augusto da Rádio CBN, desejar a você boa sorte nessa caminhada aqui pelo Botafogo. Saber de você inicialmente como foram as conversas, apesar do Tom Bense ter sido rebaixado na Série B, mas você teve uma boa temporada, não só na Série B, mas também no Estadual, também em Copa do Brasil. Como é que foram essas negociações e o que representa para você jogar no futebol de São Paulo pela primeira vez? Boa tarde, fico feliz de ter recebido a proposta do Botafogo. Era um sonho de disputar um campeonato paulista, um dos campeonatos mais fortes do Brasil. E minha passagem na Tom Bense, fui bem, graças a Deus, consegui fazer bons jogos, consegui fazer gol. Da apesar do rebaixamento, mas procurei fazer minha parte, procurei ajudar a equipe. E graças a Deus as portas abriu aqui no Botafogo e eu estou aqui, estou muito feliz. Alexandre, quando você foi anunciado, a gente acabou levantando aquela situação, né? É ponta, é centroavante. Por exemplo, no jogo da Copa do Brasil, que você faz o gol contra o Palmeiras, você estava com a camisa 9. Em alguns jogos na Série B, estava ali disputando a 9 com o próprio Fernandão, né? Qual que é a sua mesmo? Qual é a sua preferência? Já conversou sobre isso também com o Paulo Gomes? Com certeza. Ele veio conversar comigo, perguntou onde eu prefiro jogar. Falei para ele que eu estou à disposição, tanto de centroavante como de ponta. Mas estou trabalhando dia a dia, buscando meu espaço, tanto de ponta como centroavante, voltar ali para ajudar a equipe. Mas você tem alguma preferência? Se sente mais à vontade jogando pela ponta direita ou esquerda, ou centralizado como centroavante? Se sente mais à vontade e centroavante. E fala para mim sobre a expectativa, né? Porque é uma estreia em casa, deve ter uma casa cheia, com 15 mil torcedores, talvez, acompanhando esse jogo. E já contra um Santos, que acaba de ser rebaixado, vem com uma pressão em cima. Como é que está a expectativa para esse jogo em si? A expectativa é das maiores, né? A gente vem trabalhando dia a dia, focado, pensando já desde o dia que eu cheguei aqui, já pensando no Santos. E nós estamos evoluindo cada vez mais. E a gente espera entrar no sábado ali, mostrar um grande futebol e sair com a vitória. Alexandre, como a gente falou aqui no início, nasceu a sua primeira experiência no futebol de São Paulo. Conta um pouquinho tudo o que você passou para chegar até esse momento. A gente ouve vários jogadores falando sobre a vitrine do futebol de São Paulo. O que você passou para chegar até esse momento e ter essa chance agora para jogar no Botafogo? A gente sabe que é difícil, né? De jogar um campeonato paulista. E, graças a Deus, eu pude vir trabalhando dia a dia, no decorrer da minha carreira, buscando essa oportunidade. E hoje o Botafogo me deu essa oportunidade. Estou muito feliz. E, com fé em Deus, espero fazer um bom campeonato aqui pelo Botafogo de São Paulo e poder ajudar a equipe. Tenho uma curiosidade para saber de você sobre o trabalho com o Paulo Gomes. A gente, observando outros técnicos brasileiros que passaram por aqui, parece ser um trabalho diferente. Não tem aquele coletivo, aquela coisa separando os ondas iniciais, pelo menos nos treinos aqui no campo de apoio, no campo aberto. Você sentiu diferença realmente? Já está adaptado ao trabalho dele? Como é que é trabalhar com o português aqui, o Paulo Gomes? Não, o trabalho do Paulo é muito bom. Todos os jogadores estão muito felizes com o trabalho dele. É um trabalho de toque de bola. Ele gosta que o time fique com a bola. Os jogadores também pensam desse jeito. Estão ali fazendo o que ele quer. Então, acredito que possa ser um grande campeonato paulista para a gente. Para fechar da minha parte, a respeito da temporada, claro, não tem só o Paulistão, tem Copa do Brasil, tem Série B. O que você está projetando em relação a metas particulares, número de gols, o que você espera? Você vem de temporada boa no Brusque, fazendo muitos gols. Também conseguiu uma boa margem pelo Tom Bense no ano passado. Aqui no Botafogo, você espera chegar até que marca? O que você está projetando? Espero ajudar o Botafogo da maior maneira possível. Tanto com gol, com assistência. De qualquer maneira, eu quero estar ajudando. E minha meta aqui é vir para cá para ajudar, fazer gol, né? Porque atacante vive de gol, dá assistência, me doar o máximo dentro de campo, mostrar a raça, porque esse clube aqui merece. Obrigado. Obrigado. Obrigado.